Se você é antenado no mundo da tecnologia, a Dior Store é o seu lugar. Com diversas camisetas e canecas personalizadas, a Dior Store dá um upgrade em seu estilo. Saia da mesmice, mostre que você faz parte de algo maior. Vista o movimento open source e venha para o lado open da força. Dior Store, a sua loja geek. Link na descrição. E aí pessoas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é sobre o pós-install do Dipping. Olá a todos, Henrique é D e eu vou demonstrar o meu pós-instalação no Dipping. Vamos lá! Eu começo na central de controle, claro, que obviamente eu já fiz a minha atualização. Se o sistema tem alguma atualização, você vai verificar e efetuar a sua atualização. Essa é a primeira coisa que você deve fazer e logo após o Dipping vai mandar você reiniciar o computador. Aí você procede como ele determinar. Não tem nenhuma atualização. Antigamente nós tínhamos que mexer nos mirrors do sistema, ver qual era o melhor servidor. Atualmente não é mais necessário esta configuração no Dipping, pois ele já encontra inteligentemente os mirrors, os servidores próximos da sua localização. Então, menos uma configuração. Outra configuração que eu gosto de fazer, eu venho em Contas, aqui no meu usuário. E eu não gosto de ficar digitando a senha, né? Eu estou usando aqui, no caso, um desktop, então não tem tanta necessidade. Você, se estiver usando aí um notebook, faz do jeito que você quiser. Outra coisa também que eu faço é trocar o avatar, né? Eu venho aqui e escolho um outro avatar. No caso, eu não vou fazer isso aqui, mas você pode fazer assim. É bem fácil você modificar aí no Dipping as coisas. Se eu estou usando aqui dois monitores, então eu deixo em Estender, que o segundo monitor fica como outra parte do meu desktop, né? Vamos lá. Voltando, vamos mais aqui em outras configurações. Brilhos, eu não mexo nisso aqui. Na transparência, o Dipping vem meio assim, né? Eu gosto de deixar ele aqui um pouquinho mais escuro. Eu gosto de deixar ele assim, com a dock um pouco mais escura. Vamos lá. O volume, tem uma questão aqui, efeitos sonoros. Eu não curto muito os efeitos sonoros. Eu poderia muito bem desmarcar isso aqui e perder todos os efeitos sonoros, mas eu posso deixar alguns. O iniciar e o desligar eu não quero, sair também não. O volume eu posso até deixar. Notificação, não curto muito de barulho no pé do meu ouvido. Aqui também não, esvaziar a lixeira pode deixar. Aqui também, e erro também. Essa parte já configurada. Em horas, na que data e hora já está tudo certo. O monitor eu não gosto que ele desligue. Como eu falei, eu estou usando um desktop. Se você estiver usando um notebook e gostar dessa função, tudo bem. Mas, eu coloco aqui em nunca. Ele não vai ser desligado nunca. Vamos lá. Se é necessário para ativar o monitor ou não. Talvez. Pode deixar isso aqui, não vai fazer tanta diferença. Aqui já está tudo certo. O idioma do teclado não está o português. Nós vamos colocar o português agora. É só procurar o Brasil. Eu até me esqueci. É isso mesmo. Brasil. Nós vamos editar. Vamos aqui selecionar o Brasil. Editar e excluir o teclado americano. Pronto. Só ficou o teclado em português do Brasil. Você escolhe aí conforme a sua língua. Aí é ao seu gosto. Tem outras configurações também que eu gosto de fazer. Que é mudar os ícones. Eu tenho uma personalização de ícones próprias. Eu não gosto, não curto essas pastas aqui do Jipping. Eu acho feia. Não gosto. Mas eu vou entrar isso aí em detalhe daqui a pouco. Antes disso, eu vou excluir essa pasta com esses algoritmos aqui. Com esses diagramas em chinês. Isso aqui é do WPS. Quando você instala a nova versão. Vamos para a lixeira. Isso aqui não serve para nada. Outra coisa. Vocês podem observar também que os documentos de textos. Eles ficam... Eu vou até abrir uma aqui. Aqui é um documento de texto só. Puro texto. Mas ele fica com essa miniatura. Eu não curto isso. Então eu vou em configurações. Previsualizar. E desmarcar essa parte aqui. Essa pré-visualização de texto. Eu vou desmarcar isso daí. Pronto. Eu gosto mais assim. Aí é o seu gosto. Vamos ver. Eu também uso as aplicações do modo Dark. Que nem aqui. É só você marcar ou desmarcar. Essa opção. Vamos ver mais alguma coisa. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Energia. Configurei. Configuramos tudo. Tudo certinho aqui. Outras configurações que você pode fazer. Vindo em papel de parede. Ele vai ter vários papéis de parede. Você pode escolher. Também pode marcar um slideshow. A cada 30 segundos ele vai mudar. De papel de parede. Outras configurações. Eu gosto de deixar no modo Dock. Aqui tanto faz. Se você apertar Ctrl. E o Scroll. Para cima ou para baixo. Ele vai aumentar o tamanho dos ícones. Você ajusta aí conforme você gosta. Ou você também pode visualizar deste modo. Ou quem prefere. Pode usar assim. Ou no modo. Vamos lá. Modo eficiente. Eu não curto o modo eficiente. Mas tem gente que gosta mais. Bem parecido com a interface KDE. Ou a própria interface do Windows. Eu gosto mais do modo Fashion. Lá no slideshow. Vamos aqui mais uma vez. Em papel de parede de tela. Eu vou desmarcar essa opção. Para não ficar trocando. Poderia muito bem escolher também. Uma imagem. Uma imagem que você tem. Vamos colocar aqui. Outra coisa que eu também configuro. São os cantos. Configuração de canto. Aqui eu deixo em todas as janelas. Para acontecer isso aqui. Essa aqui é o novo modo overview do Dipping. Esse é um jeito que eu uso. Outra coisa. Vamos configuração de canto aqui. Mais uma vez. Eu coloco aqui para quando eu bater nesse canto o lançador. Abrir. Nesse lado de cá eu gosto de colocar a central de controle. Só que como eu estou usando duas telas. O meu mouse acaba passando para outra tela. Então não funciona muito bem. E aqui eu coloco para a área de trabalho. Para quando eu bater nesse canto. Tudo minimizar. Que no caso é a mesma coisa disso aqui. Clicar este botão. Só que como eu estou usando duas telas. O canto de cá não funciona muito legal. Não funciona muito bem. Vamos lá. Tem uma outra configuração muito bacana. Que é algo que me lembra bastante a loja do Android. Antes disso você vai vir aqui. Selecionar a região. Deixa eu até minimizar. Porque apareceu na outra tela. Selecionar a região. E você vai colocar internacional. Porque por padrão ele vai pegar. A popularidade. Os rankings dos apps utilizados na China. Lá no Dipping. Quem não sabe. O Dipping é uma distribuição chinesa. Então deixo aqui em internacional. Vamos maximizar aqui. Para ficar mais legalzito. Outra coisa que eu faço é logar. É só você criar uma conta simples. Você clica aqui. E vai logar. Cria uma conta. Coloca lá o seu e-mail. E tudo mais. Cria uma conta no serviço da loja do Dipping. E o que isso vai lhe trazer. Por benefícios. Cara. Aí que entra a sacada legal da loja do Dipping. Além desse visual. Eu confesso que eu não gosto muito dessa última versão. Desse visual. Eu preferia. Sempre preferi. A versão antiga. Eu achava a mais bonita. Mas isso aí é gosto. Funcionalidade continua super prática. Só que ela não tem integrações com. Só os flatpacks que a própria equipe do Dipping aqui. Seleciona. Se não me engano. Vamos testar mais ainda. Para ver se nessa última versão ainda continua assim. Mas eu ainda creio que continue sim. Vamos lá. Vamos voltar. Para meus aplicativos. Essa aqui é a sacada de mestre do Dipping. Que parece muito com a loja do Android. Aqui são os aplicativos que estão instalados. Na minha máquina. Eu posso ir passando por aqui. E tem essa outra parte aqui. Aplicativo remoto. Isso vai acontecer. Quando você tiver logado. Criar sua conta e logar. Você vai poder instalar aplicativos no Linux Dipping. Aqui no Dipping. Deu um erro. Bug ao vivo. Vamos lá. Acabou de dar um erro. Estava funcionando. E é para vocês verem isso daí. Breve, breve vai sair uma review no canal. Se já não saiu. Vou deixar o link aí também na descrição. Se saiu. Esse bugzinho vai aparecer lá. E você vai conhecer. Vamos fechar aqui a loja. E abrir ela novamente. Quem sabe faz ao vivo. Essa fera leu. Ô louco bicho. Vamos lá. Meus aplicativos. Aplicativo remoto. É, parece que o Dipping não... Parece que o Dipping não quer cooperar. O que aconteceria? Aqui apareceria todos os aplicativos que eu instalei depois de estar logado. E eu poderia muito bem auto-instalar, né? Toda vez que eu me logasse na loja. Instalava todos esses aplicativos que estariam na lista. Ou clicava aqui em instalar todos. Ou poderia selecionar quais eu queria instalar. Só que o aplicativo do Dipping aqui, o terminal... Terminal não. O site. Que na realidade essa loja é um site, né? Ela não tá funcionando. Parece que não funcionou. E eu tava testando isso aqui em off. Funcionando normal. E agora que eu estou gravando não está funcionando. Isso me irrita! Tem dessas. Pra vocês verem que erros podem acontecer. Depois disso, fica ao seu critério você escolher as aplicações que você mais utiliza. Aí é com você os aplicativos que você usa. Então, ficaria algo bem individual. Eu instalo bastante aplicações OBS. Instalo o Gimp. Instalo o KadenLive. Não da loja, do Dipping. Eu instalo o Gimp em Flatpak. Instalo também o KadenLive em AppImage. O Flatpak também tá muito bacana. Eu mesclo bastante entre essas aplicações. Para que eu tenha as últimas versões. É isso aí, galera. Esse é o meu pós-instalação. Bem simples. Para você lidar aí com o Dipping. Pena que nesta última aplicação aí a loja não deu muito certo. Ela não quis funcionar. De jeito maneira. De nenhum jeito ela quis funcionar. Vamos tentar aqui a última vez. Vou mudar aqui a região. E vamos ver se vai funcionar. Vamos lá. Meus aplicativos. Aplicativo remoto. Esta é a última chance. Vamos ver se vai funcionar ou não. Uma hora depois. E não foi dessa vez. Com esse clima de azaração e muita alegria. Para não dizer o contrário. É que nós encerramos o vídeo. Será que eu vou vencer na vida? Compartilhe e indique o canal aí. Se inscreva. Dê aquele like. Porque nós necessitamos de um like bem bacaninha. Bem bacanérrimo. E é isso aí. Valeu. Até a próxima. E bye bye.